Música Esse frango é ótimo, gente, a floresta Gente, tô aqui com a Isabelle, que é responsável por esse evento incrível, Santa Rita Mix Day, né? Santa Rita Mix Day, esse evento que tá rolando aí desde hoje de manhã, com várias atrações que vocês já viram aí Pra galera expondo seus produtos, suas ideias, suas vontades e várias intervenções artísticas Tivemos o Adams, daqui a pouco tem Matilda e Camarão Blues também Daqui a pouco falando um pouco sobre o Fancadélio, que vai rolar semana que vem E fala um pouco pra galera o porquê dessa ideia, dessa junção de tudo isso Então, a ideia é baseada no mercado muito mix, que já existe em São Paulo há muito tempo, né? Que é uma junção mesmo de talentos, uma vacúncia criativa A gente juntou as energias da cidade pra mostrar o que tem de bom que é feito aqui Então, hoje foi um minuto, foi uma experiência, deu certo, tá dando certo, o pessoal tá satisfeito A gente vai fazer de novo, cada vez mais atraindo pessoas, talentos da cidade pra mostrar o trabalho aqui Se divertir, ver de arte, ver música, ver cinema, artesanato, comer uma comida legal Provar uma bebida diferenciada, ver a tecnologia que faz da eletrônica A ideia é essa, é um pouco de tudo de pouco, é um misturadão mesmo Que legal! E aí, a próxima edição seria ano que vem ou vai ser mais de uma vez? Olha, o pessoal tá pedindo pra repetir já pra festa de Santa Rita Já tão pedindo pra fazer no Cidade Criativa, Cidade Feliz Tudo em dia que a gente vai fazer uma vez por mês, com certeza E aí é só chegar e vamos fazer uma rede de pessoas legais, interessadas E vamos formatar isso aí pra ter tudo o mesmo de Santa Rita Mixed Day Que bacana! E aí, todo mundo que quiser, que tiver interesse, é só entrar em contato pela página? O Satelli Carly é meu Facebook, manda uma mensagem e a gente vai conversando E dizer que tem interesse em participar do evento? O que que faz, faz artesanato, o que tem, o que quer explorar, o que quer mostrar pra galera Então aí a gente vai vendo como é que fica a gente no evento Então é isso galera, então vocês tão acompanhando tudo aí, obrigado pela oportunidade Eu que agradeço, o canal também, que tá dando tanta coisa pra gente aqui Só ficar aí em eventos, fazendo recopis de teatro Vamos ao teatro gente, teatro é cultura e a gente precisa de cultura em nossa cidade Tudo que tá rolando aqui hoje, o objetivo é... Com certeza, então é isso, fica aí o recado da Isabelle E vamos continuar mostrando um pouco mais do evento Então gente, a gente tá aqui com o Rafael da Sociedade Protetora dos Animais Que existe e é muito ativa aqui em Santa Rita E eu sou muito fã, porque eu amo o bicho, tem um cachorro incrível E eu acompanho o trabalho deles há muito tempo E eu queria saber como é que tá sendo hoje, assim, porque a época que eu participava Era tudo muito difícil, era muito... dependendo de muitas doações É... Teve uma época que teve problemas no Brasil Tinha pessoas matando, caressindo no Brasil Eu acompanhei essa época E hoje como é que tá aí? Hoje o trabalho triplicou, né? Porque você começa a divulgar, as pessoas começam a vencer E você começa a ter mais despesas, mais trabalho E se diz, o serviço aumenta, né? A demanda acaba aumentando Porque antigamente o animal morria míngua na sua necessidade E isso já não acontece Você não vai vendo alguma situação dessa Porque esse animal vai ser recolhido por nós Ou pelo caninho principal Então, esse tipo de situação a gente já consegue evitar aqui na nossa cidade Mas a gente continua dependendo das doações Continua sendo... A gente consome, por exemplo, 60 sacos de ração de 15 quilos por mês São dois sacos de ração por dia Então, se não for a operação solutária Só os membros da ONU seguem mantendo isso É em veículo da ONU São mantidos até as despesas da sede As despesas do canil Do nosso, por exemplo, que é a nossa natural Que é independente do que você fez hoje Então, são muitas despesas A proteção dos animais não são só cães Muitas vezes animais simpestres Gatos, cavalos, gatos Então, assim, despesas de gates Só triplicou Mas, assim, a gente tem tido uma conscientização maior Nas pessoas A gente tem visto muito aumento da ONU Os vegetarianos, por exemplo Graças às redes sociais Por quê? Você... A gente costuma dizer o seguinte As pessoas maltratam animais Consomem carne Porque não enxergam a realidade A partir do momento que elas começam a enxergar a realidade A situação, o módulo da atuação O módulo operando Do ser humano E isso se modifica Então, a gente teve isso de qualidade O trabalho aumentou Mas a consciência das pessoas também aumentou muito E não existe ajuda governamental? Para não dizer que não existe nenhuma ajuda governamental Essa gestão da prefeitura foi a primeira a colaborar Não aqui fazendo propaganda A gente falou nada disso É só a vida na realidade Essa foi a primeira gestão Que passou para a gente uma subvenção anual É pouco, é Mas foi a primeira a ter esse trabalho São 7 mil reais por ano Que é repassado para a gente É pouco Mas já ajuda numa coisa ou outra Uma despesa maior ou outra Que venha subindo de repente É só essa Uma casa de ração Da sua preferência Que muita gente marca na notinha Muita gente passa cartão Então vai na casa de ração Da sua preferência E conta um saco de ração Da mais barata que estiver lá Que não precisa ser mais caro E deixa pago E entra em contato com a gente Só para avisar Que a gente passa a fazer o recolhimento Então a pessoa não tem o trabalho De levar para nenhum lugar Não tem o trabalho De notificar Escolhendo marca também É chegar lá Pede uma mais barata Cabe no busco E a gente passa lá Para buscar qualquer casa de ração Da cidade Legal E como é que eles fazem Para avisar você? É no telefone 9122 3560 Ou no Facebook Na página da Sociedade É isso gente Vamos ajudar aí Vale a pena A Sociedade Protetora dos Animais Que é como eu disse Muito ativa aqui em Santa Aérea Vale a pena Vale a pena